E quem conversa conosco um pouquinho sobre o tema é a Maria Rodrigues, ela é psicóloga. Tudo bem, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda ao Banho de Cidade. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Esse período em que os pais têm com mais frequência o contato com os filhos, isso acaba gerando um certo conflito na rotina dos pais. Como é que a gente administra isso da melhor maneira? Então, período de férias, para os pais é aquele choque, né? Os pais já, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Não estou habituado mais com esse ritmo? Porque existe a rotina da escola, né? Então, esse tempo, eu preciso pontuar até aqui, que esse tempo, ele é muito importante para as crianças, para os adolescentes, porque é uma pausa, né? É uma pausa da rotina da escola, né? É uma pausa dos pais. Os pais não trabalham, durante o ano eles não têm as férias, então é as férias das crianças agora. E quando que a gente começa a entender que é importante chamar uma reflexão acerca do comportamento desta família, porque o dia a dia acaba não permitindo tanto contato. As tecnologias também acabaram fazendo com que a gente se distanciasse, mesmo estando muito próximo. E aí tem que encontrar o ponto de equilíbrio, porque a primeira válvula de escape que a gente usa é o quê? É o eletrônico. É a ferramenta da internet e tudo mais. O que que faz com que a gente consiga dar uma equacionada nisso e ter um momento que seja realmente com o propósito que ele existe, que é para você conviver? Isso, exatamente. Como você pontuou, a tecnologia, ela é importante. A gente não precisa retirar, mas tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é os pais colocarem o limite. Então, tem o tempo da tela, tem o tempo do brincar, principalmente com as crianças pequenas. Então, esse brincar com as crianças, ela exige o tempo do pai, o tempo do cuidador. Então, é importante colocar isso. Que esse tempo, ele tem que fazer uma rotina com a criança. Então, a rotina dela, ela acorda, faz o café, toma banho e tudo. Aí tem o tempo da tela um pouquinho. Depois tem o tempo do brincar. E ela tem que fazer, aí explorar também. A gente não tem que colocar também, a rotina não é ocupar o tempo dela todo. E deixar a criança também, ela tediar um pouco, para você verificar o que ela vai fazer com aquele tempo também. Então, a gente tem que dar esse tempo para ela. Perfeito. E os pais, eles podem recorrer de que forma, a quem e como, para tentar se encontrar? Porque é muito comum também, você não... A gente estipula, fala sobre, mas como agir sobre, né? Os pais, em relação, né? Isso. Então, os pais, o primeiro ponto também, eles vão buscar estratégias, né? Para eles lidar com a situação. E se ele perceber que ele não está dando conta, exemplo, ah, eu estou muito estressado, eu estou muito ansioso, não estou conseguindo dar conta disso, ele vai em busca de ajuda. Nós também pontuamos a rede de apoio. O que é a rede de apoio? Os avós, os tios, quem possa dar um suporte para você. Porque nós também, pais, os pais precisam de um tempo para eles, de cuidar de si. Então, a gente precisa da rede de apoio para isso. E essa rede de apoio é construída dentro do próprio ambiente ou das pessoas mais próximas? Isso, mais próximas. Qual é a importância dos pais também se envolverem nessas atividades das crianças? Confiança. Confiança. Entre os pares, entre a família, né? Então, vai haver confiança, vai haver mais amor, vai haver mais afeto entre essa família, né? O pai, a mãe, a criança, o adolescente. Então, todos que participam daquele momento interagindo. Exemplo, hoje a gente vai assistir um filme, né? Então, esse filme, a criança escolhe. Qual é o filme? Aí o pai vai participar. Aquela atividade, ela começa desde o princípio mesmo da ideia. Ah, vamos assistir um filme, né? Simplesmente eu colocar o filme. Ah, qual filme seria o ideal? Ah, o que você acha desse? Vamos entender, trata sobre o quê? Você participa de todos os processos, isso dá uma diferença no produto final? Com certeza, com certeza. A criança ou o adolescente, ele se sente importante nessa participação. E o que a gente pode fazer também, doutora, para que a gente consiga aproveitar esse momento, de alguma forma e criar uma rotina ao longo do ano? Porque daí, se a gente exercita isso, né? Mensalmente, diariamente, semanalmente, a gente não vai ter mais aquela surpresa nas férias, né? Isso. Porque você já começa a se ambientar com isso, né? Já, já. Então, assim, a rotina é exatamente isso. É você criar aquele hábito, né? Você cria o hábito com a criança ou com o adolescente. E sempre colocar eles como um ponto-chave, o ponto principal. A gente pode também observar de que forma o comportamento dos filhos mudam e pode estar dando um sinal de que há um problema mental ali? Sim, sim. Só que, assim, os pais, eles precisam conhecer bem as crianças. A criança ou o adolescente. Porque, ah, ele está irritado. Por exemplo, os bebês menores, está chorando. Aí a mãe fala assim, é sono. Aí o outro já não... Ou é fome, né? É, ou é sono e fome. Então, ele tem que conhecer bem. Então, às vezes, a criança ou o adolescente, ele não sabe lidar com aquela frustração. E aí, quando ele consegue, ou então, quando ele percebe isso, ou o pai, ah, eu não sei o que está acontecendo, está muito recluso, não quer socializar, entendeu? Começa esses pontos. A partir desses momentos, você já começa a observar que tem alguma coisa. Isso, observar o ponto é diferente. Eu não consigo identificar por que ele está assim. Esses comportamentos, eles têm faixa etária para se desenvolverem com mais facilidade? Ou qualquer idade a gente pode estar percebendo que pode estar mudando alguma coisa? Qualquer idade. Qualquer idade. Como eu falei, é a observação inicial. Desde os bebês, né? Então, você vai observando o comportamento deles e você vê uma mudança fora do comum. Essas coisas que a gente está comentando aqui sobre as ações, as atitudes que a gente deve tomar para criar-se um ambiente mais gostoso, mais harmonioso. Isso deveria ser exercitado em todos os ambientes? Serve também para a prática de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, por exemplo? Sim. Começar a se colocar no lugar das outras pessoas? Exatamente, sim. Exatamente, sim. Existe o estar em empatia, né? Sim, é o social, convívio social. Então, exemplos. A brincadeira também que a gente fala de rotina para estar nesse momento é piquenique ao ar livre. Leva a criança para a pracinha, faz um piquenique. Mostrar que existem coisas agradáveis além da internet. Além da tela. Além da tela, propriamente, que a senhora acabou de contar para nós aqui. A gente deixa a criança viver aquele mundo, aquele momento. E assim, já existem estudos que falam que o contato com a natureza é importante. Então, leva a criança para um parquinho, ali no parque da cidade. Tem tempo adequado para ser o ideal ou normal? Não tem. Não tem tempo. Desde que você destine a atenção, independente de ser um tempo curto ou longo, o que vale é a qualidade do que você está fazendo. Exatamente, 10 minutos que você dá. Exemplo, o pai está trabalhando agora e a criança está em casa. E quando chega em casa, está cansado, né? Mas, a gente dá aquela respirada, 10 minutos da sua atenção para a criança já é importante. Mas, desde que seja intenso. Intenso. É ali para ela, sem tela, sem nada. E depois você pode até dizer, olha, estou cansado. Mas, primeiro, você tem que chegar e se doar para aquilo ali, né? Perfeito. Estou conversando aqui com a doutora Maria Rodrigues, ela é psicóloga, falando um pouco sobre a questão da saúde mental. Agora, nesse período das férias escolares, é importante o papai e a mamãe entenderem que agora a carga é maior. Mas, aí, você tem que fazer exercitando isso ao longo do ano. Você tem feito algo no final de semana com o seu filho, por exemplo? Tenho. Se a gente já tem o hábito de fazer isso, já fica mais leve também quando você vai ter aquele período mais intenso, né? Doutora, muito obrigado pela vinda. Se quiser deixar mais algum recado para a audiência, como orientação, fique à vontade. Quero sim, posso deixar o da clínica. Com certeza. Então, nós atendemos, eu sou Maria, psicóloga, como eu falei no início. Nós atendemos ali na clínica Revivere, na Calama. Qualquer coisa, qualquer situação, algum comportamento que você vê, que esteja fora do comum, ou seu, ou da sua criança, pode também entrar em contato conosco. Tenho o Instagram, tenho o telefone também, depois eu posso passar para você. A Maria é com Y, é isso? Não, Maria é normal. Ah, normal? É porque deixaram mais bonitinho aqui, colocaram com Y para mim aqui. Com mais chique. É Maria Rodrigues, então. Maria Rodrigues está na internet e o telefone qual é, tem de cabeça aí? É 9248 7060. 99248 7060. 7060. Muito obrigado pela vinda, uma boa tarde. De nada. Valeu, então. É, falando aqui sobre a questão da saúde mental. É, saúde com ação preventiva, especialmente para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.